Yuri Tamacheiro, bastante conhecido em todo o Brasil, pelos anos que apresentou o Bom Dia e Companhia no SBT, ao lado de Priscila Alcântara, comenta em live algumas metas para 2022. Ele diz que quer se tornar cada vez mais um homem de Deus e acrescenta, quem sabe, um pastor. Confira. E eu senti muito forte isso, mano. Senti muito forte. Falei, muito novo. Eu queria ser um artista, um cara bem sucedido. Eu queria viver coisas que outras pessoas não tinham vivido e eu vivi. Então eu posso mais, mano. Eu posso mais. Deus me deu, Deus tomou, está me entregando de volta e eu já tinha vivido tudo que eu tinha para viver em questão profissional. Em questão que as pessoas vão viver isso só daqui a alguns anos. Eu vivi isso. Só que faltava uma coisa para eu me sentir mais forte, preparado. Deus foi lá e tocou na vida da minha mãe. Minha mãe teve o câncer. Foi muita dor. Vencemos. Apareceu o Covid. Perdi meu pai. Hoje ele descansa na glória. Foi nesse momento, nesse momento que eu entendi que Deus está o tempo inteiro nos preparando para algo maior. A gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento. Em todas as dores que o nosso coração sente. Em todo sorriso que o mundo tira da gente. Deus está o tempo inteiro falando. Eu estou preparando algo maior e melhor para a sua vida. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto que Deus está me entregando algo muito grande. Mas eu vou precisar ser ousado. Eu vou precisar me cobrar mais e mais. Mas o meu ministério só estará completo para essa grande missão que eu sinto sobre a minha vida com a minha família. Então aguardem. Aguardem. 2021 foi luta. 2021 foi soco, tiro, porrada e bomba. 2022 até pode ser também. Só que se eu sobrevivi em 2021 ah pai, aguarde. O inimigo pode tentar, mano. Eu sei que o inferno já conhece meu nome, mano. O diabo já... O que esse moleque está fazendo, pai? Não tem problema não. O que está em mim é maior do que está lá, mano. O bagulho é muito louco. E a minha meta, mano. A minha meta de verdade é eu não depender tanto da minha imagem. e sim das minhas atitudes, mano. A minha meta é eu deixar de ser cada vez mais artista para eu ser um homem de Deus. Quem sabe um pastor. Mas para que isso aconteça eu vou me preparar. 2022 focarei mais em empreender montar coisas um restaurante uma marca um... não sei algo que não dependa da da minha lata e sim das minhas atitudes para eu me dedicar ainda mais na obra. O momento não dá, pai. Mas Deus está me dando estratégia Deus está me dando sabedoria e é aqui que eu vou trilhar. Fazer uma oração? Pai nesse momento, Senhor eu peço a Tua atenção nós percebemos a Tua glória o Teu poder. Senhor nesse momento faz com que pessoas sintam a Tua presença dentro delas. Faz com que pessoas entendam que cada um carregue um poder incontrolável um poder mágico sobre os olhos daqueles que não creem. Meu Deus arranque arranque toda a maldade arranque toda a angústia arranque toda a depressão toda a dependência e coloque amor Senhor torne nítido tudo o que o Senhor tem para mim e para essas pessoas que estão acompanhando esse vídeo Senhor aumente a nossa fé Senhor aumente nos traga paz e nos proteja de toda a inveja toda a coisa ruim que queira nos colocar para baixo Senhor Amém Fique a vontade para deixar seu comentário seu like se inscrever no canal e ativar as notificações e nunca se esqueça cristão também pensa o que o Senhor é o Obrigado.